Bom, pessoal, a gente agora vai ver a decomposição de números naturais, tá? Decomposição. Decomposição de números naturais. Como é que a gente faz essa decomposição? Decompô os números naturais é você pegar cada parte aqui, ó, cada parte desses números e decompor ele dentro das casas das unidades, dezena e centena. Então, aqui, ó, eu tenho 5 unidades, 6 dezena e 3 centena. Então, é 5 vezes 1, porque representa a unidade, 6 vezes 10, porque representa a dezena, e 3 vezes 100, porque representa a centena. Essa decomposição, você escreve ela na forma aditiva e multiplicativa. Então, vai ser assim, ó, 3 vezes 100, começa sempre por aqui, tá? Que é centena, mais 6 vezes 10, que é dezena, mais 5 vezes 1, que é unidade, tá bom? Beleza, pessoal? Agora aqui, ó, eu quero escrever esse número na forma de decomposição. Aí vai ser assim, ó, unidade simples, dezena simples, centena simples. Esse começo aqui, ó, desses 3, vai dar assim, ó, mas eu tenho que começar por esses 2 aqui, ó, pelo 7, depois o 5, depois o 3, depois o 8 e o 2, tá? Então, o 3 e o 8 e o 2 vai ficar igual o 3,65, vai ficar assim, ó, desse jeito aqui, ó, por 1, por 10 e por 100. Mas o 7 e o 5 já é da casa de milhares. Então, o 5 é vezes 1.000, o 7 é vezes 10.000, tá? Então, vai ficar assim, ó, 7 vezes 10.000, mais 5 vezes 1.000, mais... Aí começa aqui, ó, 3 vezes 100, 8 vezes 10 e 2 vezes 1, tá? Então, vai ficar assim, ó, mais 3 vezes 100, mais 8 vezes 10, mais 2 vezes 1. Decompui, tá vendo? A decomposição é isso, tá? É você escrever o número nesse formato. Deixa eu virar o celular pra gente poder enxergar aqui mais de perto. Agora, esse número aqui, ó, esses 3 primeiros aqui vai ser 1, 10 e 100, tá? E esses outros 3 aqui, ó, depois do 100 vem o 1.000, o 10.000 e o 100.000. Então, é 8 vezes 100.000, 2 vezes 10.000, 2 vezes 1.000, 2 vezes 100, 0 vezes 10 e 0 vezes 1, tá? A decomposição. Então, deixa eu fazer aqui, ó, 8 vezes 100.000, mais 2 vezes 10.000, mais, agora o outro 2 vezes 1.000, mais, o outro 2 vezes 100, mais, o 0 também faz, tia? Faz, 0 vezes 10, porque todo número multiplicado por 0 é 0, então não tem problema fazer. E o último 0 vezes 1, certo? Então, decompus cada parte aqui, ó, nesse formato. Aí, gente, vocês lembram sempre, ó, sempre o último vai ser por 1, o segundo por 10, o terceiro por 100, o quarto por 1.000. Seguindo essa ordem, ó, 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, tá vendo? Igual aqui, ó, esse daqui, ó, só que a gente sempre começa do primeiro número, tá? Aqui vai ser 5 vezes 1, 1 vezes 10, 4 vezes 100, 5 vezes 1.000 e 2 vezes 10.000, certinho? 2 vezes 10.000, mais, 5 vezes 1.000, mais, 4 vezes 100, mais, 1 vezes 10, mais, 5 vezes 1, ok? Isso aqui é fazer decomposição dos números naturais, tá? É você colocar ele em partes, né? Pelas casas das unidades e centenas. Isso aqui é o método aditivo e multiplicativo, tá bom?